pra fazer rap não tem curso caro acostumado curte o barulho de tarantino cê sabe bem o que é falso igual está do carro nós sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia seu salve-e-zalha meu amigo da massa mandaram link pra mim já tem um mês pra me dar uma atenção com uma correia não consegui dar atenção ainda vou estudar no Instagram agora tá ligado? pra poder mandar o bagulho pra eu gravar aí me lembraram e essa aqui então vai ser agora que eu não vou dar uma atenção nessa da massa clan Nova Era Sai por 10 anos. É, 10 anos de corre, caralho. Da massa. Por exemplo, a pessoa não tá batendo. Passar. Quando a massa é da... Yeah, yeah. O que? O que? É graça, mano. É graça, cara. Toste! Eu te compro depois, no feijão com arroz. Rima, freestyle, grafite, na dança, o que tu quiser. DMC é uma sigla? No! DMC é uma família. E quem é, não vacila. Trabalho no foco, no pique, matilha. Sou da massa clã. Tu pode falar o que tu quiser. Tô com a mente sana. Não é hoje que você vai testar minha fé. Sou da massa clã. E pode falar o que tu quiser. É o terror da plana. Desde o tempo que a gente andava perto. Cante. Copy. Ah. Ando sem serviço, celular sem serviço. Vice, empilho cédula sem ser visto. Assusto como um cisto, só peço uma vez. Não insisto, não crie pretexto. O que eu contesto é o contexto. Comparo minhas letras com incesto, só que no registro. Está bem claro quem que é o primeiro. Ai, que chato. Meu tete é tete que eu desenrolo. Jogador caro, como o Tote, como o pote. Sinto o aroma do ouro, cadê o pote? Rodeio humanos, prefiram meu pet. Me perguntam como pode. Querem competir com quem cês não pode. É tipo, tenta fazer um filho, só que cês não pode. Brinks. Fiz de brinks. Tink o Winks. Essa porra é o da massa. Isso não é o clube da... Isso não é o clube das Winks. Depois que eu parei cuspindo barras. Eu vinha cuspindo obras. Eu tinha esculpido. Com a mamãe me desculpado. Aí vazaram meu disco. Isso não tava previsto. Qual a festa acabou comigo? Me diz quem quer o culpado? Acha que eu tô distraído? Acha que eu tô destruído? Acho que foi deturpado. Não tô mais desprevenido. Não me tem mais exilado. Esse outro desse lado, depois desse lado. Conheço um cara que não hesita. Edito, repita, empuxa, gatilha. Esse cara sou... 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 Se eu te parabéns. Mas anos atrás não tinha ninguém. Na zona norte o nome tudo a massa. Girava hoje já fazia rap. Pagulho ainda era bombeco. B-boy de farol. Nós na jala pertinho do meco. A bala de moto é uma banca. Fazer a mesma fita e virar junto com meus moleque. Tudo preto, real, hip hop. A mim já não cria. Eu fui pro CLT. Fechei com Medina. Investimos tudo que nós tínhamos. Conheci o Rekas só pra ser figurante. Hoje o clipe viramos família. Um exemplo que o hype vem depois de cara. Tem música e disciplina. Da massa é fomacha na praça. É a raça queijou do cachorro, mas vira lata. Mas prefiro fazer esse jogo virado. Que esse chamado de vira casaca. Na rua levei couro no topo. A minha coragem fez o ouro virar prata. Pijamão de futuro. O passado me fez ser o mais novo presente de longa data. E eles acham que o topo é difícil. Mas pra mim o topo é um esquema de analista. Pois o topo pra quem tá no topo ainda é baixo. Então altura é só ponto de vista. Da massa é a alma de um samurai. Batalha e de que o tem a lista. Eu não mudo a conduta. Pois o valor da luta não se baseia em confiar. Então vem. Mas eu cansei de ser legal. Só olho o percentual. Daquele que quer meu mal. Mas eu li no L até qualquer parte do campo. Então vem. Agora eu que sou o lugar. Sem espaço pra rival. Não espere meu final. Enquanto cê dá risada no bolso tão banco. Porra. Só não se vislumbra quando você vê o da massa. Clã chega na pista. Já parcelei muitas vezes antes de poder pagar tudo à vista. Já parcelei muitas vezes antes de poder pagar as coisas à pista. Tive que fazer muita arte pra poder ter vida de artista. Vários mano tão metendo o pé pela cabeça. Cê quer ver o conceito do homem é só da cerveja. De tudo que eu vivo eu só tenho uma certeza. Fala que tá sem dinheiro e verás que poucos vão ficar sentado na sua mesa. As minas chapa a cara dos invejoso. Torce. Não sei. É pelas correntes ou pelos Air Force. E mesmo trampando ainda não comprei a Porsche. Um dia de Royal Salus. Outro 29 de White Horse. Salve Sérgio. Salve o que conta as verdinha que é tio. Da massa é isso. Eu não tô sozinho. Vários mano no caminhô. Salve pra Piv. Salve pro Spin. Salve Tico na missão. Leal da Massa Clã. Até pifar meu coração. Tá aí mano na moral, na moral mano. Já acho que já dá pra dar uma agressividade maior. Ai cê já tá puto. Tô dando uma rapariga de três. Aí cê tá ligado. Do jurar de amor criador caralho. Da Massa Clã. 2011. Devolve meu cigarro caralho. Não é necessário. Marvai Sicília é meu nome e carrega. Satisfação quem não abandonou. Cheque voltou. Pra chacoalhar. Pra te chapar no efeito loló. Veio sem dó. Veio no ódio. Quem me conhece sabe do meu código. Raiva é um dom. Use com inteligência que eu te garanto no pódio. Ti, 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 ti. Blá, 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 blá. Pega, paga, passa e paca, paca, paca com ele. Quer atingir os fiéis meu devoto. Então primeiro cê mira nos meus. Fó. Rima sem limite. Rima várias barras porque é meu direito. Pedi por um tempo e eu tava lá fora. Muito mais nativo que vários de dentro. Sem desrespeito. Julgo ninguém. É minha família, seja como for. O novo ciclo. Realidade. Sem pensamento de conservador. Agora você mentaliza o fundo do poço. Vai mais a fundo. Enquanto cê tenta subir, você olha pra cima uma pilha de poço. Tenta subir, ele joga uma corda, dá um suporte. Porra nenhuma. Joga um pininho. Só um tirinho. Mais um tirinho. Mata o restinho. O golpe tá aí. Acreditou nisso, parceiro? Cê caiu de... Não ia voltar pra rimar confete. Tipo, cê tem o poder agora. Então serve a cabeça de quem não serve. Observando os custos de toca. Quem menos fala é quem mais sufoca. Todos aqui nascem de um ovário. Vários aqui morrem pela boca. Vão passar bola, passem o recado. DMC, fases e legados. Quase morri de um desenganado. Meu boa sorte pros que chegaram. Bem recebido, cês já notaram. A lealdade, cês já notaram. Vamo botar o tapete vermelho nesse capelo que tá parado. Caralho. 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 Rapaziada. Licença aqui, certo? Boco para understand. RDR. Bota o capacete. Siga na linha do tiro, eu não erro. Se me mandado pra cá, nós resume. Cês não vira morte na frente do berro. Da massa, o terror de emissino. Nem tudo leitura. Diversa e falsa, eu só rimo o que eu quero. Se nós tá na faixa, ela aumenta o volume. Dez anos de rua, nós veio do zero. Cês não viram isso, mas joga... Não sei porquê, mano. Eu acho o Prado muito a cara do Damassacão. Oita que pariu. Do jeito que o Prado magrão também. Do jeito que o Prado magrão vim com a cara do Damassacão. O moleque é muito louco. Olha essa cypher. Imagina o Prado nessa cypher. Imagina o Magrão nessa cypher. Fala, mano. Jogou presoze, todo dia trampa doze. Só mais um menor de doze. E sonhava em fazer rap. Escutava os mano olde. Olha onde nós tá hoje. Salve pro Tico. Acreditou no meu sonho. Viu que nós não tá de pose. Nunca fiz pra ficar rico. Boto fé no que eu componho. Minha caneta vale todo. O cabelo duro que tava na lista dos feios da escola. Hoje em dia o meu caminho brilha. E tem vários menor que se espelha na roda. Só rimei sobre a minha verdade. A necessidade existe, é foda. Rap é meu estilo de vida, mesmo eu ciente que isso não é moda. Minha mãe me disse que nessa vida nada ia ser fácil pra ter cuidado. Mãe, me desculpa por não seguir seu conselho. Não vou fazer doutorado. Fui pra outra via, eu rimava noite e dia. E fiz meu nome no estado. Da Massa Clan, salve Spinardi. A todos vocês deixo o meu obrigado. 10 anos de corre, caralho. Tô longe de ser nova geração. Problema de quem só notou agora. Eu prefiro jogar de fora. Toda madruga, senhora, ora. Dobro do que os invejoso agora. Por isso em cada beat, abro o clima filial da Smart Fit. Olho gordo e emagrece, questão de hora. Bora. Tu corre e não para, toda chance é rara. A vida é um cara cara e pro seu erro vários comemora. Deve tá doendo o cotovelo de quem não estendeu a mão. E hoje me vê na melhora. Já conheço o redo e não tem segredo. Aprende desde cedo, o hype é o monstro que devora. E medo é igual um pai. Tão vestido e na infância e não lembro. Tipo o cacabora. Brincadeira, filha as crianças da sala. Pode parar com as beiras sobre o meu lugar de fala. Meu conselho sobre a história preta, pra não criar trinta. Se não foda com só pega a caneta. Anota e por favor se cala. Enquanta bala, vara, outro madeira e chia. Quebrada chora, plebo comemora que o plug entregou a bala. Apropriação, na própria ação. Chama de apressão, pura impressão. Propina na mão. E a droga volta pro porta-mala do Opala. Direto pra quebrar, fácil oferação. A TV celebra crime, lucra, mídia lacrê. Renicia a ver, nintena amanhã. Ninguém se lembra porque quem sabia foi pra bala. O mesmo que financia, inicia uma guerra contra. Ver pobre preso ou morto já é cultural. Mas facultando uma federal já era afronta. As gang tá sabendo que o da massa unia a rapaziada pra falar. O cada um escreve sua parte, se é tudo pelo rap, porra. Só menino fera no balanço, quando terminar a treca. Imagina como vai ficar triste. Cheio de gatinha no babule, uma pá de irmãozinho. Quatro, cinco, ludmilo, toca de linguiça. Rapaz, eu só quero escutar um som. Também. Uma pá de ladrão e vários rabão. Com a marca do biquíni, cavadão. Família mata, bombando nas caixas. Junto com o da massa, queimando na praça. Fazendo fumaça, isso é tempo bom. Esse é o baile que rola na quebra. Então fica à vontade, só não ramela. Se encostar na mulher de malandro, já vai pra... É a sua boca, velho. É a minha, mano. Estou girando, vai. Vai, é que é. É a sua boca, velho. Pouco pra entender. Pouco pra entender. Disciplina, música. Pouco pra entender. Disciplina, música. Pouco pra entender. Disciplina, música. Da hora. Acho que dois ou três manos dessa saiba eu não conhecia. E aí, estou com todo mundo. Tá ligado? Caralho. Nossa, um zão. Porra, nossa, um zão. Muito bom. Da hora ver o Cutty na maçã, tá ligado? Da hora mesmo. É, atrapalha na batalha, estou dormindo na porra toda. Cara, é muito gratificante ver esse bagulho, tá ligado? Saiu que é dez anos. Dez anos de cópia. Mas estava no bagulho virando. Foda. 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 Quem estava lá, quem está aqui, quem dava a etária pelo de ponto. Ah, é por aí. Quem estava lá. Quem estava lá. De verdade, pessoal. Som da hora. Som da hora. Esse geral vem conversa, geral mandou de pouco. Tá ligado? Espinazes me surpreendeu de não ter feito speed. O Cante fez speed. O Lino fez speed. Mano, que fez speed também, pô. Legal, nossa, um zão de speed. Ah, o negão foi embora. Cê é louco. Só fazer pro outro tempo, a pop geórdia que cê vai lá só na parte sem redor. Bom, alemão é corajoso, tá? Eu não gravo tem que ali onde ele gravou nem fudendo. É porque o câmera falou que vai ficar a pau da hora, câmera. Eu não vou gravar ali. Todo respeito. Tem dez pessoas pra gravar. Manda outro, manda um gravar aqui. Eu não vou gravar na frente de outra polícia nunca. Não gravo, troca. Gravo nada. Gravo nada. Gravo nada. Gravo nada. Gravo nada. E nem devo nada pra eles. Isso é legal. Tá ligado? Ele funciona. Gravo nada. Tô fora. O clipe vai ser da hora, mas também bem simples, tá ligado? É da hora. Cada um escolheu um ângulo específico, um lugar específico assim e gravaram no mesmo lugar, tá ligado? Só que o irmão tá jogando os efeitos. O irmão também não grava, tipo, parada. O irmão também é Hong Kong, interagindo bem com a câmera, tá ligado? Ficou da hora. Simples e bom. O som também é esse da hora. Mesmo aplicativo é assim de som. O som ficou simples e ficou bom. Isso é horrorosa. É, te falo. Gostei do bagulho, troca. Gostei, esse da hora. Rap. Mandaram o rap. Mandaram o rap. Experimentava bom. Bom mesmo. Tem a hora que ele demora pra preparar na hora do spinart. Esperando o beat dropar. O beat preparando mó tempão. Quando dropou, eu falei, agora spinart vem no speed. Nem vem também. Já tinha três ou quatro manos mandando speed no som. Spinart falou, nah. Na próxima eu vou usar o meu speed, falou. Deixava vocês brincar nessa aí. Não te falo. Muito da hora. Gostei. Gostei mesmo. Gostei do flow de geral. Gostei da letra. Gostei da letra. Gostei que o Tangi começou no som. Foi foda. Lá por dentro. Manda musical pra caralho. Mandou barras. Gostei da métrica do Kant. Muita métrica. Muita métrica. Vem jogando no speed. Em uma métrica. Tá ligado? Ele veio. Seria louca métrica. Da hora. Quebrando as palavras. Lindo com as palavras. Não lembro que é como speed. Tirou onda pra caralho. Achei da hora. O bagulho que ele não fez de mudar, sabe? Ele tava, tipo, rimando. Aí tinha um. Mandando um verso. Nada. Ele já jogou uma parte mais musical. Mesmo assim, mandando um rap ainda. Achei da hora. Esse bagulho também. É isso, mano. Tem que ser versátil. Não, é tipo, falo. Tem que ser versátil. Achei da hora. Esse mena é bom. Tem que ser menor. Ele é novo. Esse moleque novo ainda. Tem um bagulho pra aprender ainda. Tá ligado? É, mena é novão. Tá ligado? Ele nasceu com a internet, né? É diferente. É diferente. É diferente. Ó, nós sabemos o que é viver sem internet. E nós sabemos o que é viver com a internet. Infelizmente, a geração que nasceu depois, que ele nasceu com a internet, não sabe o que é viver sem internet. Tá ligado? Não vale. Na mente deles, acho que ele até morre se viver sem internet. Ah, ah, ah. Que falo? Ó, moleque é bom. Menos é louco, mas é bom. Não dá, é bom. Que falo. Gostei. Cipherzona. Fora que eu não vai dar nela. Ah, acho que eu ia matar. Só te violar. Ah, senhoroso. Rapaziada, vejam só o que vocês acharam. Estamos misturados, tá feia. Comentar brava pra não gravar aquele Reddit. Tá ligado que eu ia amar no bagulho. Tchau.